As duas equipes marcando muito, um jogo truncado, sem muito espaço para jogar e o que se viu foram muitos passes errados. Aos 16 minutos, o camisa 9 alvinegro Rafael Marques sofre falta na entrada da área. Jogadores e torcida pediram pênalti e como já havia levado o amarelo no início da partida, o camisa 6 do Londrina levou seu segundo cartão e foi expulso. Jogando com um a mais, o Figueirense foi para o ataque e aos 31 minutos após cobrança de falta, num chute de fora da área, o goleiro do time paranaense Matheus Albino fez uma difícil defesa impedindo o primeiro gol da partida. Mas quem abriu o placar foi o time do Londrina, aos 40 minutos de jogo, numa bola lançada e após o cruzamento na área, o atacante Safira fez um lindo gol. Na segunda etapa, aos 14 segundos de jogo, numa bola lançada na área após cobrança de escanteio, o lateral Matheus Destro perde ótima oportunidade dentro da área. Pressão do time alvinegro e aos 7 minutos, numa linda jogada, o camisa 33 Victor Guilherme se livra do marcador, entra na área e acerta um belo chute e empata a partida para a alegria do torcedor alvinegro no escarpele. E foi isso, Figueirense e Londrina ficaram no empate em 1x1. O resultado não foi aquilo que nós gostaríamos de ter na noite de hoje. Eu acredito que transpiração não faltou, não faltou vontade, determinação, faltou um pouquinho mais de inspiração para que nós pudéssemos criar alguma jogada de criatividade, alguma jogada individual e finalizar melhor no gol do Matheus. E o time do Figueirense entra em campo amanhã, terça-feira, aqui mesmo no escarpele, contra o time do Paraná pela 11ª rodada do Brasileiro da Série B.